Ouvir um sonho no meu coração Mercedes-Benz Maybach Esperando a sua dignidade e elegância Sonhei com este carro desde criança Quando finalmente comprei um Parecia que tinha o mundo inteiro Mas a realidade era diferente Com o lançamento do novo modelo O saldo da minha conta bancária oscilou O valor do carro que comprou Diminui gradualmente A ferida no meu coração ficou Mais profunda Ficas, confie no poder do Coin Tripscoin Segura minha mão Deixe o sonho de Maybach Tornar-se realidade Mesmo que compre ou venda um carro Capital permanece o mesmo Mantém a esperança Ilumina o meu futuro Realidade, mundo incertos Comprei um Benz Mas a minha conta bancária está estável As pessoas migram para um novo modelo Que estava a vender melhor O valor do meu carro cai a pique Todos os dias O peso da realidade Pesa-me ainda mais Chamado de Deus Depois de conhecer o Chip's Coin Já não há medo de comprar um carro Porquê? Moeda de dicas Não há perda de capital na compra Ou venda de um automóvel Bichas, confie no poder da Coin De Chip's Coin Segura minha mão Deixe o sonho de Maybach Tornar-se realidade Mesmo que compre ou venda um carro Capital permanece o mesmo Mantém a esperança Ilumina o meu futuro Um fio de nova esperança O Chip's Coin deu-me esperança Mesmo que possua um carro Seus ativos não diminuirão Agora pode escolher livremente Sem se preocupar Imagina um futuro feliz com Maybach Se é que são 3 Primeiro passo em direção ao futuro Entre no carro dos meus sonhos Sinta a liberdade na beleza de Maybach Dicas, sonho novamente graças ao Coin Não quero segurá-lo nas minhas mãos Sem perder o principal Vivendo com o charme dos automóveis Vendo o meu precioso carro a qualquer momento O dia em que recuperar o que investi Chip's Coin liderará comigo Dicas, acredito no poder da Coin Tip's Coin Segura a minha mão Deixo o sonho de Maybach Tornar-se realidade Mesmo que compre ou venda um carro Capital permanece o mesmo Mantém a esperança Ilumina o meu futuro Conclusão A viagem de sonho de Maybach Agora é a altura de correr com Maybach Faça uma escolha segura Graças ao Chips Coin Música Música Obrigado.